Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou tentar fazer esse vídeo no certo Eu vou tentar trolar minha namorada colocando vídeo de mulher dançando funk na televisão Vamos ver o que ela vai fazer, eu acho que ela já vai dar logo um salvo em mim Eu já vim aqui, já coloquei uma câmera escondida bem aqui Que vai pegar, quer dizer, eu ainda não fui buscar ela, mas eu vou buscar ela Ela já provavelmente vai vir e vai sentar aqui na cama E eu vou sentar aqui na cadeira e vou botar um vídeo de mulher dançando funk aqui na TV Vou ver o que ela vai fazer, eu não sei a reação dela Então eu vou lá buscar ela e já volto Tomara que isso dê muito certo, porque se isso der certo vai bombar, vocês vão ver Oh my god Pé perdoa Pé perdoa Pé perdoa Pé perdoa Você quer água? Quer água? Quero. Quero? Quero. Calma aí. Se ainda está jogando esse joguinho, você não vai passar de mim. Eu vou passar de você. Não vai passar de mim. Vou passar de você sim. Me aguarde. Toma água. Eu também quero tomar, amor. Quer mais? Não. Não quero mais. Eu quero mais. Quero o quê? Não quero mais. Ué. No jogo? Por isso não passei por mim. Tem que terminar de editar esse vídeo aqui. Vídeo. Quê? Vídeo de quê? Nada, amor. Ah. Ah. Vou colocar uma música aqui pra nós ouvir por enquanto que não chega ninguém. Vídeo. Não. Vídeo. 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 Você não fala bonito não Vamos dançar comigo amor? Não fala comigo Por que? Não fala comigo Vamos dançar? Vamos dançar amor? Venha Tira dessa f**** Que borra Vem amor, dançar comigo? Vai fora de mim Vem dançar comigo? Não vou dançar não Ah, pode ser nada demais Para de olhar Não pode ser nada demais Você tem um monte de cu em Você fica olhando Para amor, belisca dói Vai fora, não fala muito não Nossa, não fiz nada para você Já vem beliscando Só liguei a TV Já estava nesse trem aí Olha lá Olha lá Tem um monte de homem aí Mostrando p**** também P**** Ah Eu nem estou olhando O bagulho está aparecendo Olha lá, ó Nem parece Vai ficar botando a companhia Estava de boa Que editar no vídeo Eu só liguei a TV Já apareceu Parece que meu irmão Que mexeu ir antes Eu não sei Por isso está olhando Eu não estou olhando Estão vendo? Estão vendo? Olhando? Olha só aqui Olha só aqui Olha só o que você fez no braço Olha só Tudo marcado Cadê? Cadê? Aqui, aqui Eu nem estou vendo nada ali Olha lá Para de olhar Para de olhar o que? Eu estou olhando para a borda preta aqui Estou olhando para a borda preta aqui Estou olhando para a borda preta aqui Para a borda preta E ai O que? Não fale comigo Nossa Para de olhar Para de bater em mim Estou aí a Maria da Penha Você está olhando Você não vai de mirar Você não vai de mirar Você não vai de mirar Isso não vai de mirar Você não vai de mirar Você não vai de mirar faith Para de bater Olha só o que tem aqui Fica olhando então Fica olhando aí Deporou Coloca o homem dançando aí também Coloca o homem dançando aí também Coloca aí o homem dançando De cueca, coloca Para Coloca o homem dançando de cueca Você não grita comigo Você já não consegue ver que você está gritando comigo Apareceu sozinho Para de olhar Para de clicar Você tirou do bagulho Olha o tanto de vídeo que tem É você que ficou olhando essas coisas Eu não estava olhando nada Clicou sozinha Deixa o homem dançando Calma aí Apareceu de novo 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 Depois o seu celular Por que não tau Espantar do celular Não da monte de celular Não, dá um celular O que que são das covelas? Peraí, peraí, peraí! Peraí! Porque eu me acolhava! Eu me acolhava! Eu me acolhava! Eu me acolhava! Ele tá aqui! Ele tá fora! Me dá no celular! Me dá no celular! Ah, eu não vou acolhá! Eu só deslutei, então aí! Me dá no celular! Mãe! Nossa, é agressiva demais! Eu não preciso agressiva! Homem! Você rasgou minha pipa! Você tá vendo? Homem! Homem! Vem daqui! Pingo, né? Olha lá! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Bota essa... Para de limpa! Olha aqui! Ai, que um bonito, né? Olha só! Comida pra sua mulher aqui, que é bonita! Para de bater! Olha só! Olha! Lindo, né? Não, pera aí! Esse daqui tá muito fraco! Lindo, né? Olha só! Ai, que que é isso! Olha só isso! Ai! Olha aqui! Para de bateria! Para de bateria! Para de você olhar! Olha aqui! Lindo, ó! Meu Deus! Olha lá! O danço igual ela! O que que é um danço igual ela? Olha lá! O danço igual ela! Danço igual ele! Eu não! Cara feio! Olha lá! Danço igual ela aqui! Danço igual ele! Para de me brilhar! Para de me brilhar! Não! Para de me brilhar! Não! Olha só isso! Olha só isso! Olha só isso! Olha só isso! Para de me brilhar! Você gosta de ficar olhando só no Brasil! Tá tudo vermelho! Ah! Grande coisa! Tá vendo essas coisas, né? Ah! Então, tá vendo essas coisas, né? Então, tá vendo essas coisas, né? Que ridículo! A vida! Eu vou sair daqui! Eu vou embora! Estou obrigada do cabelo! Me é pelada! Me é pelada! Tá de roupa! Ah! Espera aqui! Não tem chave! Ah! Não vai mais! Já! Vai embora para onde? Você nem tem preguiça de ir para casa! Ô, amor! Vem cá! Oxe! Não sabe nem brincar! Ô, amor! Vem cá, amor! Já estremei a câmera! Já trolou no pé! Olha! Olha aqui! Coloca mais vídeos de... ... ... ... ... ... Olha aqui, amor! Como que você se sente sendo trollada? Olha para mim! Vem cá! Olha aqui! Hein? Vai ver vídeo! Você vai embora ainda? Não, eu não vou embora! É! Olha aqui! Vou ver vídeo de homem... ... ... ... ... Então é isso aí, galera! Se inscreve no meu... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL